E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca. Pessoal, como vocês viram aí no episódio anterior, tive um problema com a minha lâmpada, e como eu tô gravando seguidão pra gente tentar colocar bastante do nada para o mundo, vai ficar um pouco escuro de novo, mas eu acho que dá pra enxergar, né? Eu acredito que dê pra enxergar. Vamos lá, vamos buscar o próximo jogo? Deixa eu só fazer uma mudança aqui, tirar esse Yawson daqui, e colocar o grueso, porque da outra vez eu tive que substituir o volante, e eu tinha só um volante de bronze. Vamos lá, qual é a síntese da história, né? Depois que eu coloquei o Guilavocchi no time, o time parou de jogar. Não sei porquê. Coincidiu, lógico, de eu pegar vários times muito bons, mas time de correria, cara, time que o cara não sabe tocar bola. Olha o outro, 83 mil, meu Deus do céu. Como que a gente ganha de um time desse com um time de prata, velho? Pelo amor de Deus, cara. É isso aí que tá acontecendo, entendeu? Depois que a gente colocou o Guilavocchi, o time parou de jogar. Aí a gente pega uns adversários desse daqui, que jogam na defensiva, tá vendo? Que muvuca todo mundo lá atrás. Aí fica muito tenso de ganhar. Aí é gol. Aí não tem como. Pelo amor de Deus, que milagre divino, velho. Ele se posicionou bem e teve toda a categoria do mundo pra enfiar a cabeça na bola depois dos... Pelo amor de Deus, time do céu. O que que é isso, malandro? Precisa ser nos 90 minutos no gol do Bug, velho? Precisa fazer gol no minuto do Bug do FIFA? Não dava pra ter feito gol nos 30, nos 80, nos 70? É isso que eu fico puto também, cara. Beleza, foi gol pra gente. A gente não perdeu, foi empate. Mas nos 90 minutos, mano. Melhor em jogo foi o Kirk, que não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Acertou todos os passes. Os dribles e as divididas. O jogo foi isso aí, ó. Precisão de finalização igual, né, praticamente. De passe. Posse de bola um pouco mais pro cara e tal. Duas vitórias, 13 empates e uma derrota. Difícil, difícil. Difícil mesmo. Posse de bola um pouco mais proómago. Se inscreva no canal. 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 Mas ainda a gente não conseguiu encaixar os passes certos, sabe? Vai ser tanta gente pra mudar nesse time que eu nem sei por onde eu vou começar, cara. Meu Deus, o Brian tá marcando gol, velho do céu, mano. Mano, o que que tá acontecendo? Tá vendo? Tá vendo? Mandou no ânimo. Mandou no ângulo esse chute, velho. O Brian, o Brian, o Brian marcando gol, o Brian marcou o gol, a coisa é de se estranhar, velho. Tô colar em cima, ó. Deu um lobby, corta pra baixo Isso, ali no pé do Kirk Que vai meter no cantinho lá É nóis É nóis, aí é nóis O jogo já tá ganho Tá muito fácil Muito mesmo Muito, muito, muito Nossa, olha essa troca de passe Olha essa troca de passe É isso aí que falta no jogo Aí você pega um time daquele E aí o tio recorrendo, virado num saci Os caras tudo tunado Correndo, maluco, rasar Aí não tem como mesmo Seis, devia valer Cada gol um jogador Seis, agora vai quitar Pode até colocar o controle aqui Porque já era E é isso, 9.7 pro Briano 9.7 pro Parker 8.1 é Ergota 8.9 é Guilafogui 8.6 é Kirk E o time do cara O melhor foi o Fernando Torres Com 6.9 6 a 0 Cara, como pode, velho A gente perder Uns jogos daquele E de repente A gente ganha de 6 a 0 Não tem explicação Não tem Não tem Não tem Não tem Bom pessoal Vou aproveitar que o Mali Tá sem contrato E vou tirar ele daqui Vamos substituir o Mali Pelo Jin Dong Won Won Será que vira? Acho que vira Vamos substituir O time tá meio cansadão Vamos lá É rapidinho pra achar um adversário aqui Não precisa nem rolar muito A gente já achou O cara já até Apertou ali Perdão Tô com sono da bexiga aqui, velho Tem 80 de entrosamento 82 de classificação Embora não tenha entrosamento Praticamente É um time sensacional, velho Sensacional O meu time tá cansado É... O time do cara é rápido A gente tem que tomar cuidado Ó Se o cara já Como diz o O Vitor Ludiero, né O cara saiu no Kick-Off Glitch Ele não é confiável Pode dar mais tranquilidade Ah Tabela bem feita Parker Ó o Parker Ó o Parker Ó o Parker, cara Não, pelo amor de Deus Olha o Parker Eu vou deixar o replay Vai assistir o replay Ah, tá PQP, meu filho Olha o Parker Meu Deus do céu Esse Parker merece Uma carta de ouro, velho No FIFA 16 Olha o toque por cima Nossa Essa é aquela hora Nossa, 5 finalizações 5 corretas O cara não deu nenhuma ainda Essa é aquela hora Que você percebe Que você tirou O meio atacante errado Pra colocar o outro cara, né Ele mudou Nossa senhora Tirou o Fabregas E colocou o Deulofeu Você acha que gosta De correr ou não? Tá com a mesma roupa Aí a caixa Aí a caixa E você pergunta O que que você falou? Pergunta O que que você falou? Porra Aqui não, velho Precisa sofrer tanto Pra fazer isso Seria pênalti aí, hein Com toda certeza Seria pênalti Subiu até o negocinho amarelo Lá pra falar Guilavogui Ah, não é possível Que venha outro quit, velho Acho que não, né Acho que o cara vai meter Uns correria lá na frente Lá Puxê Saiu o gol do cara, né O time tá cansadão Não conseguiu voltar Errou um passe lá Na frente Ah, tá brincadeira Tá de brincadeira Tira daí, linda Vamos, Parker Vamos, Parker Tocou o Brian É cartão vermelho, mano Sem zoeira Chance clara de gol Ah, bom Ah, bom Tô louco, velho Ah, bem ruim Foi uma cobrança Foi uma cobrança de falta Venenosa O goleiro foi muito bem na bola Na trave pra fora Ah, my ass, motherfucker E finalizou Depois de muita sofrência Depois de muito sacrifício Nós conseguimos ganhar Outro jogo Ai, 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 ai Melhor em campo Guilavogui com um gol E uma assistência E eu reclamando Cara Pega essa aí, então Nove finalizações Nove corretas 59% de posse de bola E 81% da precisão de passe Sem contar os 100% De finalização Vamos dar só uma olhadinha No time do cara O melhor foi o Ter Stegen Com sete defesas É isso aí E galera Nós tiraremos Com muita dor no coração O Brianda aqui Ele teve 16 partidas 11 gols E 11 assistências Jogou bastante Mas também Deu muita dor de cabeça Pra gente Mas Infelizmente Ele tá saindo Mas é pra entrar Alguém bem melhor Vamos lá Para o nosso primeiro de ouro Salomão Calu Não sei se vocês lembram dele Há muito tempo atrás Ele era mitaço Se eu não me engano Eu jogava no Chelsea E 83% de ritmo Pra gente é bom demais 77% de finalização Sensacional 83% de drible 71% de passe A gente desconsidera Ele tem dedicação média Pro ataque E baixa Pra defesa Então ele fica bastante No ataque 3 estrelas de perna ruim E 4 estrelas de finta Foi comprado por 650 coins Que na verdade Era o mais barato Que tinha no mercado O resto é tudo 2 mil Mil e pouco 800 900 Tal Teve 3 donos E não teve nenhuma partida Então a primeira partida Que ele fará Neste FIFA É pelo nosso clube Mas galera Eu vou ficando por aqui O próximo jogo Só no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Falou Valeu É nóis É nóis Vamos lá.